Senhor presidente, vereador Moisés Rossi, senhores vereadores, senhora vereadora, todos aqueles que me veem e me ouvem aqui presentes, também pelo rádio e pela televisão, cumprimento a todos. Em 1956, ao comparecer a uma cerimônia de colação de grau, uma das principais faculdades nacionais, então no Rio de Janeiro, na época capital da República, o presidente Juscelino Kubitschek, que havia tomado posse num momento bastante conturbado da vida nacional, foi vaiado por cinco minutos pelos estudantes ali presentes. E ele pacienciosamente aguardou que as vaias terminassem, e assim que elas amainaram e chegaram a um ponto de não ser mais audíveis, ele disse a seguinte frase, feliz do país e do povo, que pode livremente vaiar o seu presidente. Eu assisti e escutei aqui a fala do nobre vereador Roque José Ferreira, que com toda a liberdade do mundo, durante dez minutos, fez a apologia do senhor Fidel Castro e do seu governo em Cuba. Me surpreendi quando ele fez uma comparação entre a liberdade em Cuba e a liberdade aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil ele pode falar isso livremente. Mas a Folha de São Paulo de ontem estampou que só no ano de 2016, 9.128 pessoas foram presas em Cuba por divergirem do governo. E que ao longo da Revolução Cubana, mais de 9.500 pessoas foram passadas no paredão, perderam a vida por fuzilamento. Meu posicionamento ideológico em relação ao posicionamento ideológico do vereador Roque Ferreira está afastado 105 graus. Mas eu não vou aqui debater ideologia, até porque tenho assunto mais importante para tratar na tarde de hoje. Senhores vereadores, o que eu queria observar é que o Jornal da Cidade de Sábado Último traz uma matéria com o nosso secretário do Planejamento, o arquiteto Edmilson Queiroz Dias, onde ele menciona que estão realizando, lá no âmbito da Secretaria, mutirões para agilizar as análises de projeto na CEPLAN. Um dos trechos da fala do senhor secretário é o seguinte. Há dois meses à frente da pasta, Edmilson disse que a Secretaria vem implantando uma mudança de cultura com a revisão dos critérios que vinham sendo considerados para a aprovação dos projetos, mas respeitando os requisitos legais. Quanto mais rápido eles forem aprovados, mais rápidos eles se transformarão em obras e gerarão emprego e renda. Eu tenho dito aqui que não tenho receio nenhum da próxima legislatura. Por mais que digam que a cidade estará com dificuldades financeiras e deverá estar mesmo, eu tenho insistido em dizer que com criatividade é possível fazer muito mais do que se fez até hoje com dinheiro. É perfeitamente possível fazer essa cidade avançar, desenvolver-se, tomando medidas que não custam dinheiro. Isto aqui é um exemplo, que já começou pelas mãos do Edmilson. Destravar a cidade é uma atitude que começa desburocratizando aquilo que está na prefeitura hoje apenas para servir de motivo para que as pessoas ocupem os seus cargos e digam que lá trabalham. Não há necessidade de papéis passarem por cinco, seis, dez pessoas para sofrerem uma aprovação. Então, é possível manter todo o rigor da avaliação com um processo muito mais ágil, desde que exista boa vontade e determinação. E isto é imposto pelo gestor, no caso, pelo secretário, que está de parabéns. Por isso, eu tenho muita fé de que o próximo governo será um governo que realmente colocará Bauru no lugar que Bauru precisa e merece estar. E o fará com criatividade, com a escolha de pessoas competentes colocadas nos lugares de comando. Duas pessoas já foram anunciadas nas secretarias e têm o meu integral apoio. Duas pessoas que realmente merecem estar à frente dos negócios das suas pastas na próxima gestão e que eu acredito que farão um trabalho exemplar. Espero que os próximos nomes venham na mesma direção. Se os senhores pegarem a revista Veja dessa semana, os senhores verão uma fotografia em que o presidente Michel Temer reuniu o Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico com a presença de uma quantidade bastante grande de empresários. Mas a fotografia destacou exatamente o senhor Jorge Gerdau e o senhor Jorge Paulo Lema. dois dos maiores empresários desse país. Jorge Paulo Lema, dono da maior indústria mundial na área de cervejarias. Brasileiro arquimilionário. Está morando, no momento, na Suíça e veio para esta reunião. Veja, o que o presidente Michel Temer fez? Convocou empresários bem-sucedidos, pessoas que, nas suas empresas, revelaram competência para fazer com que as suas empresas se agigantassem. O que eu sugiro ao nosso futuro prefeito, Clodoaldo Gazeta, é que faça a mesma coisa aqui em Bauru. Crie um Conselho de Desenvolvimento aqui em Bauru e chame os grandes empresários da cidade de Bauru. Os grandes empresários da cidade de Bauru têm uma característica muito interessante, vereador Milton Sardim. Foram pessoas que começaram muito pequeno aqui e hoje são gigantes. A Multicobra, por exemplo, recebeu semana passada em São Paulo, no 12º Congresso das Empresas Nacionais de Cobrança, o Certificado de Qualidade de Excelência, já repetido por cinco ou seis vezes. Eu conheci a Multicobra quando tinha cinco funcionários aqui em Bauru e a Multicobra tem mais de três mil funcionários. O Pascoaloto começou aqui em Bauru como advogado recém-formado. Olha a pujança da empresa que ele constituiu. Veja o Mandalite, veja a Gacosta. Se juntar essas empresas, elas dão emprego para quase 10 mil pessoas. São empresas poderosas. Veja a empresa Zopone, por exemplo. Última informação que eu tive que o Zopone tem mais de 300 engenheiros empregados. Só de engenheiros. São empresas enormes que começaram pequenas. Convoque o Marco Antônio Pereira Silva, o Marquinho lá da Plasútil. veja o que o Marquinho fez com a empresa dele. Hoje uma gigante nacional. Convoque o Antônio e a Shell Marx, o Toninho, lá da ServiMed. Veja o que ele fez na empresa dele. E peça, peça, reúna essas pessoas. Essas pessoas não têm que vir se oferecer, até porque não querem nada, não pedem nada. Estão preocupados com as suas empresas, mas são bauruenses. E quem não é bauruense está se tornando, está aí na pauta, a propositura de título de cidadão bauruense ao Claudio Enor e ao Claudio Zopone. O José Martins é cidadão bauruense. São pessoas comprometidas com a cidade de Bauru. Na entrega do prêmio de cidadão bauruense ao José Martins, eu destaquei que eu conheço gente que ame a cidade de Bauru tanto quanto ele, mas não conheço ninguém que ame mais bauru do que ele. Essas pessoas podem perfeitamente constituir um conselho de desenvolvimento econômico para sugerir medidas simples, medidas criativas ao senhor prefeito que alavancarão o desenvolvimento de bauru sem necessitar de dinheiro, como eles fizeram com as empresas dele, que hoje são poderosas, mas que não eram nas suas origens. Foram transformadas graças a capacidade de trabalho destas pessoas. Muito obrigado pela oportunidade, senhor presidente.